Eu lembro lá em 2014 eu tive um sonho muito louco Eu acordando vendo brasa virar rexa Só que do nada meu sorriso virou choro E até hoje a lembrança me traz sequela Mas já faz tempo a vida te ensina através do sofrimento Foi só uma fase, faz parte do crescimento Quem teve R9 merece um bom batilheiro Trabalhando duro que o jogo vai vir a treino Quem duvidou que o Brasil tem poder Bem de pertinho tem que refletir Agora posso voltar a dizer Que o Brasil é quem manda no Rio Tem show do Vini, hoje tem Gol vem também Nossa Acelerado igual flash Segura esses moleque Zagueiro tá com febre Tonto desiste com brasa alegre Hate espirou nesse teste Me mandou DM, desculpa, esquece Porque a história sempre se repete Respeita o drible dos moleque Dribli é com a gente Que era difícil de ter Veja tá voltando hoje Botando a bandeira de volta no topo Lembra a velha guarda não treme no jogo No jogo Era quase impossível de ter Mas nós voltou de novo Foi muito suor pra mudar os meus planos Sonhando com a taxa e cesta esse ano Que ano? Quem viu o passado sonho com o futuro Mudança de meta do lixo ao luxo Guarda em minhas mãos Pensei no futuro Tanta pancada Precedendo os apuros Viva o maior do mundo Que era difícil de ter Veja tá voltando hoje Botando a bandeira de volta no topo Lembra a velha guarda não treme no jogo No jogo Tanta pancada Tanta pancada Tanta pancada Tanta pancada Tanta pancada Tanta pancada